Reflexões para você despertar o seu amor. O amor é a mais poderosa força interna que transforma a realidade e promove bons relacionamentos. Ame mais e viva melhor. Para isso, convido você a fazer um exercício comigo. Repita três vezes cada uma dessas frases. Eu me amo, me respeito e cuido de mim. Eu me amo, me respeito e cuido de mim. Amo todos aqueles que convivem comigo. Amo todos aqueles que convivem comigo. Amo todos aqueles que convivem comigo. Amo a vida que cria oportunidades para eu viver bem e ser feliz. Amo a vida que cria oportunidades para eu viver bem e ser feliz. Amo a vida que cria oportunidades para eu viver bem e ser feliz. Esse é o meu decreto para você despertar a sua capacidade de amar.